Olá, queridos amigos! No último mês de julho de 2018, tivemos o privilégio de realizar o segundo congresso em Cristalina, Goiás. Este congresso teve como título Justiça pela Fé, o alto clamor. Desenvolvemos diversos assuntos dentro desse tema, tais como salvação em três dimensões, a justificação pela fé e a salvação forense, a salvação em três dimensões, a santificação versus filhos por adoção, entre muitos outros temas. Todas as pessoas que ali estiveram presentes foram muito abençoadas, além de terem nos abençoado com sua presença. Gravamos aproximadamente dez palestras e uma após a outra vai estar sendo disponibilizada aqui no nosso canal. Que vocês possam estar compartilhando com seus amigos, pois teremos certeza que estas mensagens serão um verdadeiro Pentecoste na vida de vocês que acessarem. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Bom, como já foi dito, nesta oportunidade nós vamos estudar um pouquinho sobre a mensagem da Justiça pela Fé e o alto clamor. O nosso objetivo vai ser entender de maneira um pouco mais prática o que seria a mensagem da Justiça pela Fé. Muitos têm uma ideia vaga ou talvez um tanto abstrata do que seria esta mensagem. Então, o nosso objetivo vai ser estudar algumas histórias na Bíblia, lermos juntos alguns versículos, a fim de que fique claro o que seria a mensagem da Justiça pela Fé e como ela se aplica na nossa vida hoje, especialmente no nosso dia a dia. Ok? Então, eu espero que todos possam, ao final desses estudos, saírem com uma ideia bem lúcida do que seria este tão importante tema para o povo de Deus nos últimos dias. Eu também gostaria de agradecer a presença de cada um aqui. Eu acredito que o fato de vocês terem tomado a decisão de se locomoverem desde a casa de vocês até aqui, em busca do pão espiritual, já outorgou uma grande bênção na vida de cada um. Porque, afinal, vocês poderiam ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Mas eu posso dizer que vocês escolheram a melhor parte. E quando nós escolhemos a melhor parte, Jesus multiplica o pão. E eu espero que o pão possa ser multiplicado para que sacie a fome e a sede de todos nós. Vamos, antes, definir algumas coisas no que diz respeito à Justiça pela Fé. O nosso tema dessa noite vai ser agonia e morte. Que amor é esse? Morte, a morte de Jesus. Eu quero que entendamos, ainda que seja de maneira pálida, nesta noite, qual foi um dos objetivos de Jesus ao morrer na cruz do ovário. Tudo bem, resgatar o pecador. Sabemos disso. Mas existe algo mais importante. No que diz respeito à atitude de Cristo em se dar na cruz para resgatar o pecador. Eu quero convidá-los a irem... Vamos começar em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Agora são 7h30, então vamos tentar avaliar alguns versículos até 8h30. Então podem ficar despreocupados que hoje vocês não vão ficar até muito tarde não, para vocês não ficarem muito cansados. A irmã White fala que existe uma última mensagem para este tempo. Nos dias de nove, existe uma última mensagem, que era advertir a nação, a humanidade antediluviana quanto ao dilúvio. E existiu, então, uma mensagem final para aquela geração. Para os dias de Sodoma e Gomorra, também existiu uma última mensagem de advertência. Para os dias do povo de Deus, Jerusalém, que foi destruído no ano 722 antes de Cristo, perdão, no ano 586 antes de Cristo, houve uma mensagem final, dada por Jeremias, Ezequiel e outros profetas mais. Um pouco antes, no ano 722, a destruição de Israel, o Reino do Norte, que tinha por capital Damasco, Samaria, perdão, houve também uma mensagem final, dada por Elias, Ezeu e outros profetas mais, que não foram canônicos. Nos dias de Jesus, momentos que precederam o seu primeiro advento, houve também uma mensagem, uma última mensagem. Paulo fala que Jesus manifestou-se uma vez neste mundo, na sua primeira vinda, na plenitude dos tempos. Então, a cada fase importante pela qual o povo de Deus passa, existe uma última mensagem. E esta é a mensagem principal, a mensagem egocêntrica em torno da qual todas as demais verdades devem girar. nestes últimos dias, não seria diferente. A irmã White fala que as três mensagens angélicas é a última mensagem de advertência a ser dada ao povo que vai viver nesses últimos dias. Porém, as três mensagens angélicas são amplas, são amplas, tratam de muitos assuntos. Mas eu gostaria só de definir o assunto principal das três mensagens angélicas que vamos encontrar no capítulo 14, no versículo 6, que diz assim, E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar a todas as nações, tribo, língua e povo. Então, aqui nós temos o Evangelho eterno. O que seria o Evangelho eterno? O Evangelho eterno seria, em essência, as três mensagens angélicas. O texto diz que o anjo voou pelo meio do céu e iria proclamar o Evangelho. E no versículo 7, ele começa a proclamar o Evangelho, dizendo com grande voz, Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e todas as coisas. Então, o anúncio das três mensagens angélicas é introduzido o seguinte, que as três mensagens angélicas, na verdade, seria o Evangelho eterno a ser proclamado diante de todas as pessoas. A irmã White, no livro Evangelismo, na página 190, diz assim, Muitos têm me perguntado, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé? E ela diz, Eu respondo positivamente. Sim, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé. Testemunhos para ministros, na página 93, repete a mesma ideia, que Deus, através dos pastores Wogno e Jones, isso está na página 92, no último parágrafo, mandou preciosa mensagem, qual? A justiça de Cristo, que deveria levar um povo a observar a lei de Deus. Cristo e sua justiça foi então proclamado, o texto segue dizendo na página 93, e aí ela completa, Esta é a mensagem que deve ser proclamada como um alto clamor. Esta é a terceira mensagem angélica, a mensagem da justificação pela fé. Então, o Evangelho Eterno, que seria a mensagem final a ser proclamada para a humanidade, na verdade, em essência, seriam as três mensagens angélicas que seriam a mesma mensagem da justificação pela fé. Ok? Então, quando no verso 6 diz, E viu o anjo voando pelo meio do céu que tinha o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno são as três mensagens angélicas. Eu quero que avancemos agora aqui pro livro de 1 Coríntios. Olhem 1 Coríntios. Agora vamos ver, em essência, o que seriam as três mensagens angélicas, ou o que seria o Evangelho Eterno. 1 Coríntios, capítulo 1, Então, nós vimos lá em Apocalipse 14, verso 6, que o Evangelho Eterno, na verdade, são as três mensagens angélicas. Vamos ver o Evangelho Eterno agora aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que diz, Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, a pregação da cruz é o quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É a palavra da pregação. Ok? Olhem em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, vai definir um pouco mais essa ideia. Então, Apocalipse 14, verso 6, diz, Ou seja, o anúncio do Evangelho. 1 Coríntios 1, nós vimos que a pregação da cruz para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Então, vamos ver, segundo o próprio Paulo, o que é o poder de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz, Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Então, a pregação da cruz, que é para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Mas loucura para aqueles que não são, é o poder de Deus, que, em outras palavras, seria o Evangelho Eterno. Este Evangelho Eterno é muito importante, tanto que, no capítulo 10, do livro de Romanos, como pregarão se não foram enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então, o Evangelho Eterno a ser proclamado é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e, por isso, a Bíblia chama este Evangelho de boas novas. Quando os anjos foram anunciar aos três pastores o nascimento de Jesus, eles declararam o seguinte, Eis que eu vos trago boas novas de salvação. Então, a manifestação de Jesus em carne neste mundo foi reconhecido também como boas novas. Olhem o capítulo 2 do livro de Romanos, do livro de 1 Coríntios, perdão, 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, verso 5, 1 Coríntios 2, 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus, que diz a Bíblia, livro sagrado, disse o hino. Então, a nossa fé deve estar estabelecida, construída, não na sabedoria humana, não na capacidade intelectual minha, ou, pior ainda, de outro, mas no poder de Deus. Este foi o Evangelho que Paulo anunciou. Olhem o capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 24. Mas, para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, nós pregamos a Cristo, que é o poder de Deus. Então, o poder de Deus é o Evangelho, que é o próprio Cristo. Os anjos anunciaram aos pastores, eis que eu vos trago boas novas de salvação. Se o Evangelho eterno, é a última, se o Evangelho eterno, que, em essência, são as três mensagens angélicas. E se as três mensagens angélicas seria a justiça pela fé, estas são as boas novas que devemos anunciar nestes últimos dias. Mas, se são boas novas, são boas novas de quê? Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, esta última mensagem, que deve ser proclamada nesses dias, é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? Mateus 1,21. Mateus 1,21. Diz assim, e ela, se referindo a Maria, dará à luz um nome, e chamará o seu nome Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a proposta do Evangelho Eterno é proporcionar salvação. Salvação de quê? Dos nossos pecados. Isto são boas novas. Esta é a promessa de Abraão que se cumpre na nossa vida. Olhem comigo o livro de Atos. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Uma benção. Boas novas. Deus prometeu que a descendência de Abraão seria bendita. Por que a descendência de Abraão seria bendita? E Romanos, capítulo 2, e Gálatas, capítulo 2, também diz que todo aquele, todo aquele que crê em Cristo é judeu, no espírito, não na carne. Então, a benção de Abraão alcançou os nossos dias. Atos, capítulo 3, verso 25, diz. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, Abraão, em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra que são descendência de Abraão seriam benditas. Ou seja, teriam o privilégio de receber as boas novas. Mas quais são estas boas novas? As boas novas que foi um legado otorgado aos descendentes de Abraão seria o mesmo legado que foi nos dado pela mensagem dos três anjos. Olhem aí o próximo verso. O verso 26. Ressuscitando, em que que seriam benditos? Ressuscitando Deus, o seu filho Jesus, dentre os mortos. Primeiro enviou a vós para que nisto vocês fossem abençoados e benditos. Como? No apartar cada um de vós dos vossos pecados. então qual seria a bênção de Abraão que seria dada a todas as famílias da terra? Elas teriam poder através do Evangelho Eterno para afastarem os seus pecados. Ok, então até aqui entendemos algumas coisas. que as três mensagens angélicas é o Evangelho Eterno e que estes são uma mesma coisa unindo-se a uma outra mesma coisa que seria a mensagem da justiça pela fé. Agora eu quero avançar no seguinte raciocínio. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar três profecias principais que estão relacionadas à primeira vinda de Jesus. Especialmente a de Isaías 53 e a de Salmos 22 e a de Salmos 22 vão ilustrar ou vão apresentar de maneira vívida os sofrimentos que Jesus sofreu. Deus permitiu todo o sofrimento que recaiu sobre Cristo com um objetivo. E é isso que eu gostaria que nós entendêssemos nessa noite. Agonia e morte. Por que Deus permitiu que tanto sofrimento viesse sobre a vida sobre a vida de Cristo mas especialmente a sua morte. Porque a irmã White fala que nos momentos que precederam a cruz e o momento da cruz propriamente dito ela fala que Jesus foi tão torturado e sofreu demais que de maneira que até então nenhum homem ou nenhum malfeitor tinha sofrido tanto. Jesus sofreu humilhações da pior espécie porque Deus permitiu que todos esses sofrimentos viessem sobre Cristo. Existe uma resposta óbvia de por que Deus permitiu isso acontecer. E eu gostaria de ilustrar isso com uma história verídica uma história real mas eu ouvi uma história muito interessante que ilustra o que eu quero dizer pra vocês daqui por diante. Tinha um homem ele era cristão eu não me recordo de qual denominação mas era cristão e vivia no campo e ele deslocava-se lá da sua Rocinha até a cidade onde ele desenvolveu um trabalho de construção civil ele era pedreiro e ele tinha um filho pequeno e um outro maiorzinho de 15 16 anos e esse filho maiorzinho começou a se envolver com amizades não muito idôneas amizades que com pouco com pouco tempo de relacionamento acabaram levando esse pequeno esse jovenzinho a se envolver com as drogas e aí o pai sempre falava meu filho não se envolve com essas coisas não se envolve com essas coisas isso não pode resultar em coisas boas no final e o rapaz insistiu em se envolver com drogas até que ele contraiu uma dívida e ele não trabalhava e ele não tinha condições de pagar aquela dívida o pai não tinha recursos também pra poder pagar aquela dívida de maneira que os traficantes começaram a ameaçar esse rapaz e quando você adquire uma dívida com traficantes eles não perdoam e nem fazem parcelado eles estabelecem uma data olha se você não pagar até tal dia isso é o que a gente vê nos noticiários ou muitas vezes a gente vê até na nossa cidade olha se em tal dia você não quitar a sua dívida a gente vai matar você é assim que resolve que eles resolvem esses problemas eles chegam a um ponto de se preocupar mais com a honra do que com o próprio dinheiro e esse rapaz então ficou postergando pagar a dívida porque não tinha recursos o pai acabou por saber da situação e os bandidos falaram olha se até tal dia você não pagar a sua dívida aqui a gente vai te matar e esse jovem ficou demasiado triste porque ele sabia que possivelmente ele fosse ser morto mesmo e o pai um dia então foi até a cidade para trabalhar e aí trabalhou durante o dia todo foi até uma loja que uma concessionária e vendeu o carro por um valor muito baixo suficiente para quitar a dívida pegou aquele dinheiro foi até a boca de fumo e pagou a dívida do filho e foi embora a pé e era uma distância razoável tanto que ele usava o carro para se deslocar até o local de trabalho e aí ele chegou em casa e justamente era daí um ou dois dias que venceria o prazo que eles tinham dado para esse rapaz pagar e aí o pai chegou em casa não falou nada o rapaz nem perguntou também por que ele chegou a pé ele estava mais preocupado com as suas próprias com seus próprios problemas aí o pai chegou em casa tomou banho no outro dia saiu cedo e foi embora a pé aí a hora que ele lá ia a uma distância assim com uma enorme ferramentas na mão o filho perguntou pai cadê o carro aí o pai só falou assim a sua dívida está paga tá meu filho e foi embora e aí logo o filho entendeu o que tinha acontecido que o pai tinha pagado a dívida dele e o pai era uma pessoa pobre também não tinha recursos e o filho agora sabia que o pai ia ter que encarar uma caminhada árdua e sofrida todos os dias indo e voltando por culpa de quem? por culpa dele por culpa dele e o interessante foi o resultado dessa atitude do pai no coração do filho todos os ensinamentos do pai no que diz respeito a se entregar a Deus nunca havia surtido muito efeito mas esse ato sacrifical do pai pelo filho mesmo o filho estando errado contristou muito o coração daquele rapaz de maneira que ele realmente dedicou sua vida a Deus de maneira tremenda porque ele viu na prática ele viu de maneira dramatizada aquilo que o pai lhe falava através das escrituras ou acerca das escrituras então o sacrifício de Jesus deveria criar no nosso coração a mesma empatia por Cristo que criou no coração deste pai deste filho por seu pai diante do sacrifício do pai olha se tem uma coisa que conquista o coração das pessoas é o sacrifício e Deus sabe muito bem disso Deus sabe que o sacrifício gera empatia nas pessoas quando uma pessoa se sacrifica por você não é algo que dói o coração realmente você não se comove quando você vê que uma pessoa fez um sacrifício real talvez um esposo chegue em casa muito cansado do trabalho e aí ele se engaja no trabalho com a esposa até 11 da noite aquilo ali cria empatia no coração da esposa porque ela está vendo alguém se sacrificar por ela ou o mesmo quando a esposa faz pelo esposo então Deus sabe que o sacrifício seria o único meio de criar empatia no homem e ele sabia muito bem quem ele deveria sacrificar ele deveria sacrificar Jesus João capítulo 12 Jesus diz assim quando eu for erguido da terra todos atrairei a mim todos atrairei a mim e quando ele diz todos ali não refere-se somente a humanidade todo o vasto universo seria atraído para Jesus porque Satanás fez graves acusações no céu Jesus esteve envolvido nestas acusações de maneira que todo o vasto universo passou a olhar a lei de Deus assim como Deus com desconfiança eles ficaram com o pé atrás criaram laços de simpatia com Satanás e Deus sabia que de alguma maneira era necessário ele cativar o coração de todos os anjos e também do homem de todo o vasto universo Deus permitiu Jesus vir a este mundo encarnar-se para mais tarde servir de expiação por nosso pecado mas não só isso Deus queria com essa atitude atrair a nossa atenção quando nós amamos uma pessoa nós somos motivados a nos sacrificar pela pessoa não fazemos isso quando um filho nós amamos o nosso filho quando ele deseja algo que é lícito nós não vamos fazer o possível para realizar o desejo daquele filho quando a nossa esposa ou nosso esposo deseja algo nós não vamos fazer o possível para conceder aquilo aquela pessoa obviamente que vamos quando nós amamos nós estamos dispostos a nos sacrificar Jesus se sacrificou por nós com o intuito de atrair os nossos corações ele conseguiu isso no que diz respeito ao universo a irmã White fala que nos momentos finais de Cristo os anjos estavam perplexos por perceber a quantidade de atrocidades que o próprio homem que Cristo vier a salvar estava fazendo contra ele não só os homens ímpios mas os próprios discípulos viraram as costas para o grande mestre mas o sacrifício de Jesus deveria se concluir com o objetivo de atrair a atenção de todos aqueles que viessem a amá-lo a irmã White fala no Verdade sobre os Anjos na página 196 na verdade ela fala na página 199 o seguinte os anjos ao contemplar a maneira com que os homens tratavam Jesus se referindo ao julgamento a nasca e faz etc eles não puderam acreditar no que eles estavam fazendo com o príncipe da vida ou seja Deus enviou Jesus que seria o único meio de salvação para a humanidade e a humanidade estava a expolá-lo vivo mesmo os discípulos abandonaram Jesus então os anjos ficaram perplexos antes de Jesus vir à terra primeiros inscritos na página 149 e 152 tem esse diálogo entre Jesus e os anjos Jesus disse para os anjos olha eu vou descer a terra tomarei a natureza decair homem com risco de perdas eternas com risco de perdas eternas e vocês vão ser tentados a me livrar mas vocês não vão poder interferir no plano da redenção e Jesus sabia o que ia acontecer porque verdade sobre os anjos na página 196 diz que quando os anjos viram todos os sofrimentos que Jesus estava sofrendo eles não puderam suportar e teriam salvo Jesus das turbas romanas e de todas aquelas pessoas más se não fossem Deus ordenar aos anjos mais poderosos ali para impedir então os anjos queriam poupar Jesus daquele sofrimento tão duro foi o que Jesus estava passando que os anjos falaram não nós não vamos deixar isso vamos acabar com esse plano da redenção vamos salvar Jesus ele não merece isso o objetivo de Deus era causar empatia no coração de todas as criaturas Deus conseguiu causar isso no coração dos anjos porém ele prossegue tentando causar isso no coração também dos homens a primeira mensagem é temei a Deus temer a Deus temer a Deus implica em entregar tudo a Deus Abraão temeu a Deus um anjo disse Abraão agora sei que você teme a Deus pois não me negastes o teu único filho então temer a Deus é permitir que o nosso coração seja atraído para Cristo e nesse momento nós nos dispomos a entregar tudo tudo sabem o que é tudo tudo no sentido integral da palavra entregar tudo Abraão entregou tudo o que Abraão tinha de mais valioso o filho Isaac e Abraão entregou Isaac então quando o nosso coração é atraído para a cruz em face do sofrimento de Cristo Deus espera que tenhamos a mesma atitude de Abraão ou seja vamos entregar tudo ah Senhor mas isso é tão importante para mim será que Isaac não era importante para Abraão obviamente que era importante mas quando Deus nos proclama a sua vontade e se nós de fato amamos a Deus nós não vamos negar entregar tudo nós não vamos negar entregar tudo aquilo que Deus pedir nós vamos entregar ainda que venha causar dor ainda que venha causar sofrimento Deus queria causar isto no coração do homem diante do sacrifício de Jesus a irmã White fala no livro desejado de todas as nações na página setecentos e sessenta ela diz assim os anjos olharam com pavor e não puderam acreditar quando Jesus disse pai perdoa-os pois eles não sabem o que fazem nem mesmo os anjos esperavam que Cristo descesse tão fundo no amor pela humanidade naquele momento se existia alguma dúvida no universo quanto ao caráter de Cristo caiu por terra porque na página setecentos e sessenta já foi dito os laços que os anjos celestiais mantinham com Satanás até a cruz na morte de Jesus foram rompidos foram rompidos os anjos romperam com os acariciados pensamentos quanto a possibilidade da ideologia de Lúcifer estar correta o que levou esses anjos a romperem com essa ideia o sacrifício de Cristo então o sacrifício de Cristo tem por objetivo unir o coração da criatura ao seu criador a irmã White fala que todo homem verdadeiramente homem ou mulher verdadeiramente contrito ao se deparar com as sendas finais da vida de Cristo vai ficar com o coração contrito regado de lágrimas porque Jesus sofreu o que sofreu tendo um único objetivo nos atrair para ele não nos atrair de maneira parcial mas nos atrair de maneira completa Senhor tudo o que tenho e tudo o que sou pertenço a ti esse era o objetivo olhem comigo aqui Salmo 22 às vezes pensamos que para Jesus não tenha sido tão duro porque afinal ele era Deus mas nós não podemos esquecer que além de ser 100% Deus ele era 100% humano e nunca se valeu uma vírgula sequer do seu poder divino em seu benefício ou seja ele venceu como qualquer homem degenerado pode vencer ele venceu na mesma condição e carne que nós podemos vencer como Enoque venceu como Elias venceu como João Batista venceu como tantos outros homens do passado venceram o livro Salmo 22 nós vamos ver na verdade o que estava passando na mente de Jesus no momento da cruz momentos anteriores à cruz a partir do Getsemane Jesus sofreu terríveis lutas a irmã White fala no Desejado na página 700 ela fala Jesus sabia que ele poderia usar a sua divindade e destruir todos os seus acusadores e isso tornava a sua tortura ainda maior porque ele sabia que ele poderia dar um basta naquilo mas ele não podia porque ele colocaria o plano da redenção a perder mas olhem aqui em Salmo 22 o que passava na mente de Jesus o que ele estava pensando nesses momentos difíceis o verso 1 diz assim Deus meu Deus meu por que me desamparastes por que te alongas de mim o teu auxílio e das palavras do meu bramido Deus meu eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenho sossego ele clamou a noite no Getsemane verso 3 porém tu és santo tu que habita entre os louvores de Israel agora a partir do verso 4 Jesus vai fazer algo interessante Jesus vai usar as escrituras vai citá-las mentalmente porque ele está na cruz ele vai usar as escrituras para tentar de alguma maneira levar Deus a auxiliá-lo nesses momentos finais a vontade de Jesus e a vontade de Deus estava em harmonia em todos os segmentos estava não Jesus disse assim pai eu não quero beber esse cálice passa de mim mas se não puder passar seja feita a tua vontade não a minha vontade porque a vontade de Jesus era não beber o cálice a vontade de Deus era que ele bebesse o copo da ira de Deus então Jesus aqui ele tenta pleitear com o pai por socorro o verso 4 ele diz pai em ti confiaram os nossos pais se referindo aos israelitas lá no Egito e tu os livrastes então ele está dizendo olha há muitos anos atrás há mais de mil e poucos anos atrás Israel clamou por ti e o senhor livrou Israel por que que então eu não estou sendo livrado interessante que Israel clamou em uma páscoa Jesus também está clamando em uma páscoa verso 5 a ti clamaram e escaparam e em ti confiaram e não foram confundidos aqui ele está citando êxodo 22 2 verso 23 e 24 onde diz que o clamor de Israel alcançou os céus então Israel clamou por libertação a libertação veio Jesus estava clamando por libertação e a libertação não veio aí o verso 5 ele segue dizendo mas eu sou um verme e não um homem eu sou a vergonha dos homens desprezado pelo povo ou seja pai eu sou pior do que Israel porque Israel clamou e tiveram socorro eu tenho clamado e não tenho alcançado auxílio então Jesus estava arguindo com o pai para que de alguma maneira Deus o livrasse daquele sofrimento e ele usa a história do êxodo que Deus livrou Israel e porque não me livra da situação que eu tenho enfrentado não foi fácil para Jesus suportar o que ele suportou Satanás torturava a mente de Jesus a irmã White fala no desejado que ele incutia os pensamentos os seus discípulos nunca vão te seguir até a morte um deles vai te trair o outro vai te negar no pior momento da sua vida aqui na cruz todos vão fugir e deixá-los só Satanás torturava a mente de Jesus e a irmã White fala nesse mesmo capítulo que Jesus sofreu uma tentação quase irresistível de aceitar esses apelos de Satanás Jesus estava frágil por tudo que ele tiver enfrentado desde os momentos iniciais anteriores ao Getsemane na verdade e Satanás aproveitou esta oportunidade para torturar a mente de Cristo então no momento da cruz Jesus estava se sentindo um verme pior do que os homens na verdade ele falou assim eu sou na verdade a vergonha dos homens tal era a situação que Jesus chegou no momento da cruz qual era o objetivo de Cristo com tudo isso ou qual era o objetivo de Deus em permitir que tudo isso acontecesse com Cristo tocar o nosso coração tocar o nosso coração muitas vezes coisas ocupam mais preeminente na nossa vida o lugar de Deus se uma pessoa por exemplo para o seu carro no estacionamento vem um ladrão e o carro não tem seguro e leva o carro eu tenho certeza que a pessoa vai ficar muito contrita no outro dia triste pensativa poxa vida faltava ainda duas parcelas para pagar do carro e o ladrão levou o carro não tem seguro eu não tenho condições de comprar o outro porque esse carro eu já paguei há tantos anos e aí vem a contrição ao nosso coração ou talvez um filho que está doente ou talvez uma esposa ou um esposo que está acamado essas coisas interessantes que tocam muito mais o nosso coração do que o sacrifício de Jesus quando um filho pequeno está internado no hospital no CTI ele caiu de uma árvore e quebrou muitas partes do corpo e está no CTI entre a vida e a morte eu duvido qual é o pai sensato que vai dormir aquela noite não dorme ele vai passar a noite em oração ele vai passar a noite pleiteando por Deus e é nesses momentos que o tempo não é sentido o tempo não é percebido é possível uma pessoa ajoelhar em um lugar desconfortável em face de uma situação dessa e ela nem se atentar talvez que está ajoelhada sobre pedras e areia que está cortando o joelho na verdade este sentir Deus queria criar no nosso coração permitindo a morte de Jesus se o nosso coração não fica contrito como deveria em face do sofrimento de Cristo talvez Deus um dia terá que nos pedir para sacrificar Isaac para criar esse tipo de sentimento em nosso coração Deus um dia pediu a Abraão Abraão sacrifica o seu desejo nesse momento você vai ser pai de uma grande nação mas acalma-te sabei que eu sou Deus espero o meu tempo e Abraão não quis se acalmar Abraão procurou fazer as coisas do seu jeito a sua maneira e mais tarde Deus teve que pedir para Abraão sacrificar Isaac então eu acredito que aquilo que o Senhor não consegue alcançar por meios mais ou por meios menos dolorosos no ímpeto ou no desespero de nos salvar ele vai intensificar a sua mão sobre nós não com o intuito de nos trazer sofrimento mas com o intuito de nos salvar a irmã White fala assim no livro maior discurso de Cristo na página 31 se não me falha a memória diz assim é através da perseguição é através do sofrimento que a glória que é o caráter de Cristo vai ser reproduzido no seu povo é através do sofrimento interessante que a teologia verdadeira ela milita contra a teologia da prosperidade porque a teologia da prosperidade que hoje já alcançou todos os setores do cristianismo diz que uma pessoa tem o favor de Deus quando ela está prosperando na sua vida material na sua vida familiar enfim todos esses segmentos aí mas a Bíblia diz que na verdade o ouro é purificado não na prosperidade se não no fogo a irmã White diz no maior discurso de Cristo na página 10 ela fala as provas e sofrimentos são as principais obreiras de Deus na purificação do caráter do homem então meus irmãos Deus permitiu que Jesus sofra o que ele sofreu com o intuito de nos levar a ter o que? no ojo daqueles pecados que levaram Jesus a cruz do Calvário o livro de Hebreus diz assim quando nós novamente caímos em transgressão levamos Cristo ao vitupério da cruz levamos Cristo ao vitupério da cruz na verdade Deus queria criar em nosso coração aquilo que está aqui no livro de Ezequiel capítulo 36 olhem aí comigo Ezequiel 36 o verso 31 diz assim Ezequiel 36 verso 31 então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons e tereis nojo em vós mesmos dos vossos pecados e das vossas abominações sabe quando um pai tem nojo da bebida de verdade quando ele tem realmente nojo da bebida um nojo perfeito o nojo que a Bíblia está dizendo aqui o dia que ele sai com a família ingere bebida bate com o carro e só sobra ele e vive mata o restante da família pode ter certeza que esse pai vai ter nojo da bebida pode ter certeza que se ele for uma pessoa que tem um mínimo de sensatez nunca mais ele vai encostar nem um dedo na bebida mas na verdade o Senhor quer criar isso em nosso coração sem nos levar a tanto sofrimento ele quer nos levar a ter esse sentir quanto aos nossos pecados que ocasionaram a morte de Jesus simplesmente olhando para a cruz quando eu for levantado da terra todos atrairei a mim o objetivo de Deus era que os seus filhos aqui na terra estudassem o desejado de todas as nações onde se relata de maneira minuciosa todos os sofrimentos de Cristo e em resultado a esta leitura a esta meditação nos levar a repudiar aquilo que custou a vida do nosso Salvador esse era o objetivo de Deus ao permitir Cristo padecer na cruz nos levar a ter a consciência que o salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte morte eterna e que nós não temos condições de pagar esta dívida então Jesus se prontificou em pagar esta dívida por nós e nós deveríamos ser gratos por isso ser gratos verdadeiramente gratos temendo a Deus ou seja fazendo em todos os pormenores a vontade de Deus o salmista diz que os mandamentos de Deus não são pesados se ele tem sido pesado para mim é porque existe duas forças combatendo a minha vontade que na maioria das vezes é impulsionada por Satanás e a vontade de Deus estão em conflito porque quando não existe esta esta batalha quando não existe esse conflito nós vamos falar como Jesus disse o meu deleite está em cumprir a lei do Senhor e nos seus mandamentos eu medito de dia e de noite Deus deseja criar empatia em nosso coração Deus deseja que consideremos os seus planos prioridade na nossa vida não os meus planos Deus deseja que entreguemos a ele tudo o que temos tudo o que somos assim como um pai não fica satisfeito em ver um filho que esteja vivendo na miséria da vida Deus também não deseja nos ver na miséria da vida por isso que ele nos mandou Cristo para nos resgatar da maldição da lei e qual é a maldição da lei que ela exige a morte do pecador ele permitiu ele permitiu que a maldição da lei recaísse sobre Jesus com o intuito de fazer com que os nossos olhos fossem projetados para o céu a irmã White ela diz assim sobre essa situação no maior discurso de Cristo na página 38 diz assim quando verdadeiramente amamos a Jesus este amor modifica o nosso caráter este amor modifica o nosso caráter se ele for nutrido em nosso coração ele vai adoçar a nossa vida inteira e vai derramar o seu benefício sobre todos que estão ao nosso redor é isso é isso unicamente que pode fazer um cristão se tornar o sal da terra então quando verdadeiramente amamos a Cristo nós vamos fazer de tudo para não contrariá-lo nós vamos fazer de tudo para agradá-lo nós vamos fazer de tudo para vê-lo feliz quantos aqui são casados a maioria a maioria das pessoas aqui são casadas quantos aqui gostam de contrariar a vontade da esposa ou do esposo quantos aqui gostam quantos aqui gostam de se a esposa fala assim querido eu gostaria que você guardasse a sua bíblia nesta parte da estante e não desta eu quero que você guarde aqui e não tem problema você é um cavaleiro não tem problema eu só vou guardar aqui então já que ela prefere mas quantos gostam de contrariar não ela pediu para colocar aqui eu vou colocar aqui eu quero vê-la mal eu quero vê-la aborrecida quantos de nós fazemos isso eu acredito que ninguém por que nós não fazemos isso porque amamos porque queremos ver a felicidade porque queremos ver o bem estar porque queremos ver sorrisos porque queremos ter um lar repleto do espírito de deus do espírito santo para trazer alegria nós nos sacrificamos porque nós amamos lá no espírito santo eu conheci um caso de um pai que doou o rim para o filho e ele fez aquilo com tanta felicidade que parecia que ele estava indo cortar um pedaço da unha de tão insignificante que foi para ele doar um rim um rim talvez uma pessoa pensaria não mas nossa eu vou ficar só com um rim não ele fez isso com todo amor e carinho porque ele amava porque ele amava e eu tenho certeza que há pais em nosso meio que seriam capazes de dar o coração para o filho o médico fala olha o coração desse pai é compatível com o do filho mas aí você vai morrer e eu acredito que em nosso meio há pais que diriam tudo bem pode tirar o coração e botar no menino por que amamos então porque julgamos ser demasiada privação não fazer isto ou aquilo por Cristo simplesmente porque não amamos quando verdadeiramente amamos não vamos considerar uma privação ou um fardo fazer a vontade daquele que amamos se Jesus disse assim olha a minha vontade para vocês é que o estilo de vida de vocês seja diferenciado e se isso vai fazer Jesus feliz o que eu vou fazer eu vou fazer aquilo se Deus diz olha o meu desejo para vocês é que vocês tenham uma dieta diferenciada do mundo que vocês comam coisas que vai fazer que proporcionará saúde e em resultado eu vou ficar feliz eu não vou ter dificuldade em me abster daquilo que Deus disse que não é para eu usar porque eu amo e não quero ver o meu salvador triste mas toda vez que o nosso desejo vai a nossa frente pode ter certeza que a vontade de Deus vai atrás de nós a vontade de Deus tem que ser absoluta na nossa vida e se nós de fato amamos a Deus se nós de fato reconhecemos o sacrifício de Jesus todos os sofrimentos que ele sofreu ao nosso favor nós não vamos falar esta é a minha vontade nós vamos falar senhor qual é a tua vontade que ela se cumpra na nossa vida assim devemos dizer como Isaías Isaías disse senhor eu não tenho condições de levar esta mensagem eu sou falho eu sou um homem sujo e Deus disse você vai ser limpo agora e no momento que ele se tornou limpo ele disse o que eis-me aqui envia-me a mim ele não perguntou senhor eis-me aqui agora qual missão fala a primeira missão para eu saber se eu vou querer porque talvez é uma missão que eu não vou me identificar não vou gostar não ele disse eis-me aqui envia-me a mim e logo depois uma das primeiras missões de isaías foi deus ter pedido para ele ficar três anos nu correndo e subindo e descendo uma cidade quando deus ordena nós não devemos consultar a nossa vontade simplesmente devemos fazer porque deus mandou e ele sabe o que está fazendo ele sabe que aquilo que ele está pedindo ou ordenando é o melhor para nós ele não vai nos pedir algo que seja para o nosso próprio mal se não para o nosso bem então meus irmãos vocês já deram um passo maravilhoso se deslocaram do conforto do lar para esse local onde vocês vão estar em lugares confortáveis também mas se privaram da companhia dos amigos parentes para estarem engajados nessa caminhada mas vale lembrar que a caminhada rumo ao céu é uma caminhada constante ela não termina aqui ou não termina quinta-feira na verdade se tivermos que ter um marco na nossa vida que esta noite seja um marco que vai dar o início da nossa caminhada que culminará ou alcançará o seu fim quando cruzarmos os portais celestiais enquanto nós avançarmos com a ideia de que eu vou fazer para Deus aquilo que me agrada a vontade de Deus não vai ser completa na nossa vida Deus procura pessoas que estejam dispostas a se entregarem completamente vão ser famílias indivíduos mente contra mente plano contra plano princípios de origem divina contra princípios de origem satânica vão se conflitar mas para sermos soldados habilitados para dar este alto clamor nesses últimos dias é necessário que declaremos diante do universo aquilo que Isaías declarou eis-me aqui envia-me a mim isso implica em renúncia isso implica em falar senhor cumpra em mim como disse Maria uma criança cumpra em mim a sua vontade Abraão o pai da fé disse assim ah mas um homem de cem anos vai ter um filho e Maria diz assim cumpra em mim então a sua palavra cumpra em mim não demonstrou nenhum sintoma de incredulidade que este seja o nosso sentir meus irmãos que este seja o nosso desejo entregar toda a nossa vida entregar a nossa vontade entregar os nossos planos os nossos ideais tudo na mão de Deus e falar senhor está tudo aqui eu não quero nada disso agora eu só quero que o senhor tem para me dar e estenda a mão para que nós recebamos de Deus aquilo que é a vontade dele para a nossa vida mas para isso acontecer tem que existir nós damos aquilo que queremos para Deus e Deus nos dá aquilo que ele quer para nós e aí eu tenho certeza que inevitavelmente esse mundo vai explodir no alto clamor quando pessoas passarem a fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade é da cruz do calvário que as palavras de vida eterna vão fluir e é da cruz do calvário que vai ser do poder para que deixemos de fazer aquilo que é a nossa vontade e passemos a fazer a vontade de Deus então meus irmãos vamos olhar para a cruz nós vamos ter sermões cristocêntricos apresentados pela manhã e pela noite a caminho do calvário pela nossa irmã Célia então vai ser um excelente momento para nós acompanharmos Jesus na senda do calvário contemplar cada nuância da vida de Jesus nesses momentos de dor para que através dos sofrimentos de Cristo sejamos transformados de glória em glória amém santíssimo Deus maravilhoso Pai que habita nos altos céus queremos lhe agradecer porque um dia o Senhor teve piedade desta raça caída e não poupou nem mesmo o seu querido filho para nos salvar o que seria de nós o que seria de nós meu Pai se Jesus não tivesse se disposto a vir dar a sua vida em nosso lugar o que seria de nós estaríamos presos ainda no lamassal do pecado na fornicação no adultério na bebida em todas essas coisas que devem causar repúdio em nosso coração mas lhe agradecemos porque um dia um dia o Senhor cravou a salvação na cruz um dia o Senhor se dispôs a descer das mansões celestiais com o intuito de salvar resgatar a ovelha perdida querido Pai durante essa semana estudaremos temas fundamentais para nossa salvação não permita que de alguma maneira o inimigo possa se valer de qualquer situação para impedir as almas sinceras de alcançarem o maná da vida que o Senhor possa acalmar-nos que o Senhor possa de maneira amorosa também acalmar todas as crianças para que elas possam permitir que os seus pais possam ser alimentados a fim de que eles tenham com que alimentá-las ao voltarem para o lar que elas possam dizer eu não entendi muito bem o que aconteceu nesse congresso mas o meu pai e minha mãe se tornaram pessoas melhores que o seu santo espírito querido Pai possa repousar abundantemente sobre nossas vidas é o que rogamos em nome de Jesus amém Senhor amém 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 amém